Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera! Estamos eu e meu personagem aqui, cara. Que vergonha, que vergonha que eu passei, cara. É complicado, né? Quando o cara, tipo assim, não leu o server... Mas galera, é o seguinte, o que eu fiz? Eu fui na busca, tá? Fui na busca, vou estar criando uma mulherzinha ou um homem. Vou criar um homem. Vamos lá aqui. Um mais forte, né? Mais robusto. E é o seguinte galera. Vou estar criando aqui meu personagem. Metralha Gamer X. Entrei num novo servidor galera. Deixa eu ver aqui. Metralha. Metralha. Gamer X. Beleza galera. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Estamos... Olha lá galera, por que eu fiz isso? Porque tá um... Tá meio... Como é que eu posso dizer? O brilho tá demais. Então estamos no Primitive NA Xbox Oficial Server 233. Server 233. Acabei de entrar no server, tá? E é o seguinte galera. A série vai ser nesta localização aqui. Aonde? Eu vou aqui embaixo aqui. West Zone 1. Instinto Primitivo galera. Eu quero pedir desculpas pra galera aí. Que assistiu o primeiro episódio. E falou o seguinte. Metralha. Entramos no server cara. E o server... Tipo... Como... Caralho. Já tô ouvindo barulho de bicho violento aqui. Ah não. É um pronto. É um pronto. Então galera. O que eu posso dizer pra vocês? Eu estou meio envergonhado. Porque eu acabei entrando num servidor PVE no primeiro episódio. Então. Esse daqui vai ser considerado como se fosse o primeiro episódio cara. Então. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui cara. Ó. Isso daqui galera. O pessoal vai falar pra mim. Metralha. Diminui o brilho e tal cara. Eu vou diminuir aqui. O Gamma Corrector. Deixa eu dar uma diminuída no Gamma. Só pra dar uma melhorar. Mesmo assim não melhora cara. Então galera. Estamos aqui. A nossa série PVP cara. O pessoal vai falar. Metralha. Mas o servidor tá meio abandonado? Não sei cara. Eu tô entrando agora. No servidor PVP. Extinto Primitivo. O primeiro episódio. Agora sim tá valendo galera. O segundo. O primeiro episódio cara. O que que aconteceu? O primeiro episódio que eu fiz. Foi num servidor PVE. E aí. O que que aconteceu cara? Ah mano. Eu entrei. Coloquei PVP. Entende? E a hora que eu fui. Entrar no servidor. Eu dava batindo os bichos. Batindo a galera. Batindo um monte de coisa. E nada cara. De mano. Foi foda. Foi foda. Mas é o seguinte. Agora a gente vai. Upar o nosso personagem tá. Vamos atrás do nosso personagem. Alguns ruídos galera. Foram melhorados. E outros foram adicionados aí. Que falar pra você cara. Quando o cara tá com fome. O cara começa a dar uma gemida. Parece que tá. Nossa mano. Parece que tá com um bagulho no boga. Então. É o seguinte. O que que eu quero falar pra vocês. Galera. Desculpem pela falha. Tá. Entrei no servidor PVP. PVE no caso. No primeiro episódio. Agora o PVP vai rolar galera. Entrei no servidor PVP. E a gente vai fazer um teste daqui a pouco. Logicamente que eu vou fazer um teste. Né. Vamos ver o que que acontece. E mano. Olha lá galera. Vocês podem ver. Tem plantinha. Se tem plantinha. Quer dizer. Que é servidor PVP. Galera. O cara fez um castelo irmão. Um castelo velho. E ele fez. Olha só que louco irmão. Caraca velho. Olha o castelo do rapaz. Olha o tamanho da base do cara velho. O cara fez bem no obelisco vermelho. Onde podemos dizer que o cara deve ser o mais forte do server cara. O mais forte do server basicamente. Deixa eu ver aqui cara. Olha só. O cara fez tipo um castelo irmão. Madeira. Ponte. Porra toda. Caraca velho. Show. O cara tá de parabéns irmão. O cara tá de parabéns. E eu não sei pra onde eu vou. Pô eu tenho que sair fora dessa localização. Eu tô apenas correndo atrás do meu objetivo. Cara. Deixa eu ver o que que dá pra mim fazer. Dá pra mim já craftar. Aqui. E a galera tá perguntando pra mim. Metralha. Tu vai recrutar? Cara. Eu vou fazer a mesma coisa. Você que tá assistindo esse primeiro episódio. Agora é PVP galera. Vamos lá. Deixa eu ver lá. Olha lá galera. É PVP. Ó. Primitivo. NA. Xbox Oficial. Server. 2, 3, 3. Tal. Quando eu fui. Né. Olha lá. A terceira pessoa desativada. Não é hardcore. Olha lá. PVP. Mira ligada. Deixa eu ver o que é mais ativado. Mostrar o local. Jogador desativado. PVP. Deteroração de estrutura ativada. Quer dizer. Então é PVP essa lagaceira irmão. É PVP. O bagulho aqui vai ser louco mano. Só que pra isso acontecer. Eu vou precisar de vocês. Tá ligado? Eu vou precisar da ajuda de vocês. Meu irmão. Como é que vai ser a ajuda? Metralha. Como que vai ser essa ajuda? Metralha. O que você tá precisando da gente? Cara. Eu preciso que vocês iam jogar comigo. Então eu convido vocês. Mas. Com uma condição. Qual seria a condição metralha? Meta 100 likes no vídeo. Cara. Você vai assistir. Esse vídeo agora. Pra você entrar aqui na tribo. Você vai. Ter que meter seu like. E falar o número do seu like. Nossa metralha. Mas como assim? É o número do seu like aí. Esse numerinho bonito. Que você vai ver. Metralha. Meu like é o número 2. Porra metralha. Ô. Valeu cara. Tamo junto. Vamos ver aqui. Deixa eu liberar algumas coisas aqui já galera. E lembrando que o metralha não é tão bom no PVP. Tá ligado? O metralha é. O metralha. Ah mano. Opa. Consegui liberar o machado. Dá pra fazer o que? Dá pra fazer alguma coisa? Não dava. Nossa mano. Eu não liberei a tocha. Filha da mãe. Não era tocha não metralha. E aí? Ah mano. Tá de brinques comigo. Mas vamos lá galera. Vamos pegar aqui alguns itens aqui. Vamos meter o sarrafo aqui. E vamos fazer alguma coisa cara. E eu vou ter que sair daqui galera. Porque você viu o tamanho da base do cara. A base do cara é foda mano. Então o que eu vou fazer galera? Eu vou apenas ir atrás de alguma localização boa. Não tá saindo flint. Não tá saindo bosta nenhuma cara. Isso é louco irmão. Deixa eu ir aqui. Pegar um pouquinho de flutinha. Que logo logo já a fome do camarada já baixa lá na PQP. E aí a gente tem que dar os pulos né galera. A gente tem que ver o que que vai acontecer meu irmão. A gente tem que ver o que que vai acontecer. Eu tenho que achar uma localização. Eu tenho que construir a base. E algumas pessoas disseram o seguinte. Metralha. Quando tu for fazer a base cara. Espera a gente. Chama a galera pra ir jogar junto. Pra evoluir junto. Então é. Vamos evoluir junto cara. Alguns falaram pra mim fazer um barco. Outros falaram pra mim. É. Construir uma casa na ilha dos herbívoros. E outros falaram. É. Pra mim se lascar. E eu. Isso aí eu não vou fazer não cara. E a mania dos filhos e da mãe. Colocar. Pilar. Em tudo quanto é lugar mano. Não para velho. A molecada gosta de colocar pilar em tudo quanto é lugar. Que é coisa linda velho. Eu vou pular aqui. Vamos lá. E mano. O servidor. Parece. Parece que não está abandonado. Porque é uma tribo daquele. Uma base daquele tamanho. Não é pra estar abandonada cara. Pode ter certeza disso. Uma tribo daquele tamanho não é pra estar abandonada. Então galera. O que eu vou fazer. Cara. É um raptor lá na frente. Olha só que raptor lindo. Eu vou sair fora dele. E se eu morrer. Não tem problema. Já respawno em outro lugar. Deixa eu ver se dá pra. Cara. Olha. Esse cara está um ativo. Pode ver. Que não está. Não está pra demolir. Não tem contagem regressiva pra demolir. Então. O pessoal está ativo galera. Então. Quer dizer. Vai depender de vocês. Aí fazer essa série funcionar. Mas metrália. Você vai jogar. Com que frequência. Cara. Eu não sei. E eu quero mostrar pra vocês. O modo primitivo. Meu irmão. O modo primitivo. Que é o básico. Né. O básico do jogo. E logo logo galera. Logo logo. Vai estar lançando o Primitive Plus. Galera. Como que funciona. Primitive Plus. Ele é um mod novo. Que vai estar lançando. Oficialmente. No Xbox One. Né. Eu não sei a data ainda cara. Todo mundo está perguntando. Metrália. E o Primitive Plus. Quando vai sair metrália. Metrália. Eu não sei cara. Estão dizendo. Que vai ser. No finalzinho. De junho. Ou julho. Aí vai depender. Aí da desenvolvedora. Do jogo. O que que eles vão fazer. Mas a grande realidade. Cara. O que que eu preciso. Eu preciso saber. Quando vai sair. O jogo. Para o PS4. Para me jogar. Com alguma galerinha. Que está pedindo. Metrália. Joga comigo no PS4. Metrália. Vamos jogar junto. Porra. Vamos jogar. Mas depende muito. Da desenvolvedora. Liberar esse jogo. Para a gente estar jogando. Cara. O que que é aquilo ali. É um Rex. Que porra aquela. Ah. É um. É um estego. Preso. Cara. É um estego. Preso. Que está presinho ali. Na bagaceira. Cara. Mano. Eu não sei nem onde eu vou fazer. Onde eu vou fazer a base. Eu não sei. Eu não tenho noção nenhuma. De onde eu vou fazer a base. Galera. Galera. Vocês deixam nos comentários. O primeiro episódio aqui. Infelizmente. Vai ser a mesma coisa. Do primeiro episódio. Que eu joguei no PVP. Cara. Do PV. Coisa linda. Metralha. Tu é burro. Você é burro demais. Cara. Você não sabe qual é a diferença. De um PVP para um PV. Cara. Você. Você entra no server. E vem falar que conhece de Ark. Mano. Mano. Desculpa galera. Porque. É tipo assim. O bagulho não estava escrito. O PV. Na hora que eu entrei. Aí. Na hora que eu entrei. Ele não estava escrito. O PV. Ele estava apenas escrito. O Xbox. Não sei o que. Oficial. Primitivo. E eu entrei. Eu falei. Porra. É esse mesmo. Eu vou entrar aqui mesmo. E vamos ver o que que pega. Tem um cara lá na frente. Mano. Tem um cara. Tem um cara. Tem um cara lá. Lá. Pegando o bagulho. Lá. Eu vou correr dele. Você acha que eu já vou arrumar treta. Num servidor que eu acabei de entrar. Não. Deixa quieto cara. Vamos sair fora. Vamos sair fora. Porque o objetivo é a gente ser amigável. E o cara já vem com um bagulho aí. E tal. A porra toda. E mano. Deixa eu comer alguma coisa aqui. Que eu estou com fome. Vamos comer aqui metralha. Come aí metralha. Come aí metralha. Vamos comer frutinha. Aí chega o cara e me mata. Velho. Aí chega o cara pelas costas e me mata. Tá ligado? Vamos lá. Fibra eu não como né mano. Fibra eu não dá pra comer. Galera é o seguinte. Eu acho que eu vou. Dar um jeitinho de morrer aqui. Pra mim tá. Tá indo pra outra localização cara. Porque. Essa localização não vai ser legal mano. Vamos ver. Se vir mega piranha me matar. Eu vou deixar. Porque eu quero achar uma localização bacana. Pra tá fazendo a base. Tem peixe ali embaixo. Com certeza alguém já me viu. Galera. E cada vez que sai uma atualização. Optimiza mais os gráficos do jogo. Lembrando que algumas pessoas perguntaram o seguinte. Metralha. Eu quero fazer uma pergunta pra você. O que acontece. É tipo assim. Eu tô jogando no servidor. O servidor começa a lagar demais metralha. Tá lagando demais e tal. E eu tô perto de uma base e tal. E começa a lagar e não sei o que e tal. Mano. É o mesmo problema que a gente teve no servidor. Que a gente tava jogando junto com a galera. Se você entrar num server que tenha muita estrutura. Muitas coisas. Muita construção grande. Base grande. O que que acontece. Ele laga. Por quê? Porque começa a renderizar. Mesmo que seja a tua base. Ele vai demorar um pouco para tá renderizando. E isso daí tem um Dino ali na frente. Caraca velho. Tem um Dino ali na frente. Vamos por aqui. Que aqui é questão de sucesso mano. Não, não, não. Não vem não Dino. Escutei teu barulhinho. Mas você. Você é amiguinho né. Ai filha da puta. Comp. 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 Vamos embora. Vamos embora. Vamos correr pra cá. Se tem comp ali. Não é corre pra cá. Sai daí. Sai daí. Ô Zé Ruela. Do cacete. Você é louco. Maluco. Vamos correr pra cá galera. Aí eu apareço aqui. Aí já tem. Olha lá. Não tem mais comp atrás de mim. Isso é importante cara. Vamos dar uma baixadinha aqui. Recuperar a estamina. Cara não. Por enquanto não vai ter ação não cara. Não adianta vocês falarem assim. Ah metadeira. Cadê a ação? Cadê você atirando nos outros metadeira? Não vai ter tiro. Eu só tô correndo. Cara tem um. Tem alguém ativo ali. Tem alguém ativo aqui. Não, não, não. Comp. Fica aí mano. Fica aí. O que que foi? Você lagou aí filho? Lagou aí mesmo? De boa. Caraca velho. Ah mano. Você tá de brincadeira comigo? Eu não gostei disso cara. Esse. 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 Esse lag que deu. Esse lagzinho maroto. Cara. Essa musiquinha é tensa velho. Quando começa essa musiquinha. Ah outro. Outro comp. Outro comp não. Outro bagulho cara. Você é louco velho. Isso. Isso. Sem musiquinha é delícia. Sem musiquinha é sucesso. Cara. Isso. Coisa linda velho. Todo mundo me esquecendo. É. Fiel. Eu tô tentando sobreviver pelo menos na primeira. Na primeira. Noite aqui. Na primeira andada. No primeiro rolê. Tá ligado? Galera. É o seguinte. Espera aí que vocês estejam gostando. Logicamente. Ah. Mas metralha. De novo cara. Mesma localização que você estava cara. Mano. É o seguinte. Agora é pvp cara. Agora realmente é o pvp. Teve uns carinha lá. Começou. Ah. Metralha. Não sabe de nada. É o pvp. É o pvp cara. Agora é pvp. Agora é pvp. Tá ligado? Só que agora. Eu não sei o que eu vou fazer aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô mais perdido que segue tiroteio cara. Pra lá. Eu não sei onde é que é cara. Eu nem sei onde é que eu tô. Eu nem sei onde é que eu tô. Deixa eu ver onde é que eu tô cara. Ali. Ah tá. Eu tô perto do obelisco vermelho. Onde eu vou tá andando cara. Tem muita gente aqui por perto. E aí. Como é que eu faço? Galera. Mas é o seguinte. O convite tá feito. Deixa eu dar um pause aqui ó. Nome do server do Ark. Primitiv NA Xbox. Oficial server. 233. 233. Metralha. Só tem 3 players conectados. Cara. Vamos lotar essa porra velho. Sabe por que eu quero lotar? Porque é o seguinte. Nós vamos fazer armamento. Nós vamos dominar o server. Pra ir. Pra ir pegar aquele. Aquela tribo lá. Tá ligado. Tá ligado. Aqui eu não vou fazer base não cara. Aqui. Ah. Pensei que era alguém. Aqui eu não vou fazer base não galera. Porque você não tá ligado. Agora a gente vai. Vai ver qual é que é. Então. A gente vai construir base. A gente vai fazer de tudo aqui galera. Pra tá fazendo um server bacana. E se vocês quiserem que eu continue jogando naquele server PVE. Deixe nos comentários aí metralha. Tava legal aquele servidor. Começa lá. Pra você pegar os bichos dos caras. Que tá lá. Que ninguém entra mais. Pega os hacks do cara. Pega tudo dos caras mano. E vamos lá cara. E vamos ver o que que a gente consegue fazer. Lá é o gelo cara. Eu acho que eu não vou fazer mais nada velho. Eu acho que eu vou tá encerrando o vídeo por aqui. Ou vocês querem ver mais um golinho de eu pegando pedra. Mano. É foda cara. É isso daí que tem. É o que tem pra hoje cara. É o que tem no início. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Não dá pra não tá fazendo a fogueira. Eu não vou fazer fogueira cara. Cadê? Não vai liberar mais nada. Tá quase liberando. Deixa eu ver o que que precisa aqui. Precisa de madeira. Vamos pegar madeira então. Vamos pegar madeira. Cara. Nem o machado eu consegui fazer cara. Nem o machado eu consegui fazer aqui. O cara começa a bater. E perto aqui ó. Do belisco vermelho. Não adianta nem eu fazer. Vocês viram a base dos caras lá. Se eu for fazer uma base aqui mano. Você não tá ligado da cena meu irmão. Vai ser muita coisa pra gente tá fazendo. Né. Então vamos ver o que que tem. Pega aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um pouquinho de coisa aqui de item. Vamos ver se dá pra fazer. Opa. Já dá pra fazer dois ó. Quem sabe já consigo. Vamos comer um pouco. Quero ver se eu consigo liberar. Opa. Já podemos liberar já. Vou tá aumentando o dano. E vou pegar o machado. Vou tá pegando a estrutura aqui. Já fiz ali alguma coisa ali galera. Já dá pra gente tá fazendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Dropar isso aqui. Comer isso aqui. Vamos aqui. Ó galera. Já dá pra gente fazer alguma coisa aqui. O que que precisa? Madeira cara. Vamos fazer o machado. Pra gente pegar a madeira. Vamos consertar esse item aqui também. Que daí a gente já fica mais tranquilo né. Pronto. Ó. Agora vem aqui. Coloca aqui. Já vamos pegar madeira cara. Vamos pegar madeira. E vamos ver se a gente já consegue fazer alguma coisa. Pelo menos uma casinha de tete aqui. Pra não ficar tão difícil. Opa. Vamos ver aqui. Dá pra mim fazer quatro. Já vou fazer uma. Fazer mais uma. Vou fazer cinco paredes aqui. Pra gente já upar de level rápido. Pronto. Duas. Eu posso estar fabricando a casa ali. Só que eu estou perto do belisco. Os caras ali daquela torre. Daquela torrinha violenta ali. Pode vir aqui e me matar. Mas é só precaução galera. Precaução não. É provisório. Precaução. Eu vou fazer aqui mesmo. Só pra gente já começar. O servidor aqui com a basezinha galera. Eu estou próximo aqui ó. Deixa eu ver aqui como é que está a situação. Não marca galera. Eu queria que marcasse aqui a localização. Mas olha lá galera. Estamos. Hipertérmico e tal. Estamos no West Zone 3. Médio galera. Estamos aqui na localização bem bacana. E aqui vai chamar a atenção de algum filha da mãe. Deixa eu ir mais um pouquinho pra cá. Pro meio aqui. E eu vou fazer a basezinha aqui cara. Oi Trike. Tudo bem? Como é que você está? Como você está preso aí. Eu vou estar fazendo minha base aqui cara. O que você acha hein Trike? Aí ó. Pronto. Já dá pra me fazer aqui. Já fiz algumas paredes. Vamos ver se vai dar pra liberar alguma coisa já. Uma, duas. Vou deixar a saída pra cá. O que é isso mano? Caraca velho. Fiquei meio assim. Essa árvore aqui batendo aqui. É. Esse Trike vai ficar aí que depois eu vou domesticar ele cara. Eu acho bacana esse Trike ficar aí. Um tempinho com a gente. O que vocês acham galera? Seria bacana né? Um Trike aí pra ajudar a gente. Preciso subir de nível cara. Preciso subir de nível pra estar pegando o item cara. Vamos lá. Vamos ver se... Tô quase subindo. Dá pra fazer mais paredes. Eu vou fazer mais... Mais duas paredes. Isso. Vamos fazer mais duas paredes galera. Pelo menos eu já faço aqui. Deixa eu ver aqui. Aí ó. Já subo ali. Já subo ali ó. Vou pegar mais tete aqui cara. Vamos lá. Só que eu tenho que deixar um pouco de árvore aqui perto né. Senão não dá certo né galera. Estamos aí com alguns minutinhos de vídeo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui o que eu preciso. Vou pegar um pouco de madeira também. Vou pegar essas árvoremias miudinhas aqui. Que essa aqui dá tete e madeira ao mesmo tempo. Já fiz mais duas paredes. Preciso subir de level rápido. O que vai faltar aqui? Vai faltar palha cara. Faltando palha. Palha. Cara eu preciso de mais um levelzinho. Só pra mim ficar na boa cara. Galera eu quero pelo menos terminar a casa de tete aqui. Tá ligado? Pelo menos a casa de tete. Eu sei que eu posso ser raidado. Eu sei que eu posso voltar aqui. Meu corpo não está mais aí. Está todo ferrado. Entendeu? Mas. Posso ir mais uma aqui. Algumas pessoas vão me dar dicas. Com certeza cara. Falar metralha. Faz em tal lugar metralha. Faz assim metralha. Faz assado. A gente vai fazendo cara. Deixa eu pegar aqui. Fazer uma. Comer umas sementes aqui cara. Porque semente é o que há cara. Olha lá. Subimos de level. Vamos ver se isso daí vai me ajudar em alguma coisa. Esse level que eu subir. Deixa eu aumentar um pouco o peso. Opa. Aí sim galera. Agora o que eu preciso liberar? Eu preciso liberar isso. Preciso liberar isso. Que é o teto. Preciso liberar isso. Pronto. A casa inteira eu já liberei. Eu já vou fazer a porta. E vou pegar um pouquinho mais de palha mano. Tá ficando a noite? Ainda não né. Não. Ainda não. Não tá ficando a noite ainda. Galera. E aí. Vocês vão entrar comigo? Como é que é? Tô precisando ajuda aí cara. Tô precisando ajuda de vocês aí. Tem uma casinha de tete ali. Não sei se o cara já. O cara tá na atividade ou não. Mas eu vou fazer a minha casinha ali. Ah lembrando que a casa é provisória. Posso ser que eu seja raidado. Então. Por enquanto. Nada. Nada fixo ainda galera. Nada fixo ainda. E lembrando que no primitivo. O pessoal perguntou pra mim. Qual a diferença do primitivo para o server normal? A diferença é que não tem nada de tecnologia. O que eu quero dizer é tipo. Não vai ter nada que use gasolina, grinder, essas coisas. Basicamente o que eu posso dizer pra vocês. Item básico. Item que a gente vai utilizar muito. São os primitivos. Tipo aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá mostrando pra vocês. Ó galera. Deixa eu ir aqui até aqui embaixo. Pronto. Ó. Vai ter algumas coisas aqui ó. Que no caso é pra fazer estufa né. Que no caso é pra fazer a. Como é que eu posso dizer? Fazer a nossa. A nossa estufa pra plantação. Vai ter o coxo. Vai ter algumas coisas aqui ó. Mas vocês podem ver. Cadê as estruturas de metal? Casa de metal? Essas porra aí ou outra. Não tem cara. Não tem. Não tem estrutura de metal. Né. O que é rico aqui é pedra cara. Se você tiver pedra ó. Vocês podem ver. É tudo estrutura de pedra cara. Então não vai ter nada. É. De tipo coisas assim. Bizarras né. Tipo. É. Granada. C4. É. Armas de fogo. Não vai ter nada cara. Não vai ter nada cara. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O gama agora. Que agora tá meio complicado de tá enxergando galera. Deixa eu pegar aqui. Cadê minha casa? Cadê minha casa? Cadê? What the fuck? Ah tá ali cara. Eu achei que eu tinha perdido minha casa. Deixa eu pegar um pouquinho de madeira. Pra gente terminar a casa. Está terminando o vídeo cara. Vamos terminar o vídeo. E eu vou ver aqui. Deixa eu ver. Se eu consigo fabricar. Se eu consigo fabricar. Dois tetos. Um. Dois tetos. Mais isso daqui. E pronto. Cara. Já era. Estamos aí. Deixa eu ver aqui cara. Fica uma casinha meio comprida né. Uma casinha meio estranha. Aê ó. Aê galera. Já. Estamos aí ó. Na atividade. Deixa eu fazer mais uma dessa. Que é a parte de cima ali né galera. Pronto galera. Estamos terminando. Aqui a nossa casinha básica. Deixa eu colocar aqui a fogueira. Pra ficar aconchegante. Ficar gotoso né. Deixa eu ver aqui. Vou colocar bem aqui ó. Pronto. Vocês podem ver. Está tudo aqui. Deixa eu colocar a madeira pra lá. Galera é o seguinte. Então. Basicamente. A gente conseguiu fazer a nossa primeira casa. Deixa eu dar um olhar aqui. Achei que era um corpo caído ali. Eu já achei que tinha neguinho já querendo. Me atacar. Me raidar. Me detonar né. Mas é o seguinte galera. A gente vai estar fazendo a nossa série aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Pra mim. Está recrutando vocês. Lembrando. Que é a meta de 100 likes. Agora. Vai valer a meta de 100 likes. Chegamos a 100 likes. Metralha. Tu vai colocar nó aí na tribo. Opa. 100 likes. Vocês vão estar entrando na tribo. Beleza. Então. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Você chegou pra assistir o vídeo. Cara. Já mete o dedão no like aí. Pra estar ajudando a gente. Cara. Porque o seu like. Não ajuda somente a série. A continuar. Mas ajuda na divulgação. Também. Cara. Então. Tamo junto. Valeu. Metralha Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. Fui. E é nóis. Deixa eu pôr aqui ó. Aqui ó. Agora sim. É o modo primitivo. Agora. É nóis. É nóis.